Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Scorched Earth e o plano para hoje era de uma criatura. Eu tinha dito isso no último episódio, mas eu lembrei-me de outra coisa. E aliás, há outra coisa que temos para fazer. Nós temos um tile agora extremamente forte, o que quer dizer que nós podemos ir fazer mais uma cave. Ah, podemos já arrumar com mais um artefacto e isto. Nós temos que ir buscar isto. Eu quero ir buscar isto, mano, eu quero ver que luta é que isto me vai dar. Porque vai dar luta altamente, de certeza. Nós, com o mapa hoje, fomos buscar este compound bow, que é ridiculamente forte. Eu quero ver o que é que uma senda me vai dar. Portanto, nós vamos buscar este mapa, ou o tesouro, o mapa já temos. Vamos buscar o tesouro e depois vamos fazer a cave, que é ali para aquelas montanhas. E vamos aproveitar e vamos ver aquelas montanhas. Eu quero ver o que é que eles fizeram para aqueles lados, se está bonito, se não está. E depois vamos ver se eu encontro a cave, porque eu agora não sei bem como é que eu vou lá dar. Eu de onde sabia, onde é que era, com estas mudanças, sou capaz de me perder lá pelo meio. E é basicamente isso que vamos fazer, pessoal. Vamos fazer mais um a cave, vamos buscar mais um artefacto, vamos ver que luta é que arranjámos. E depois virmos embora felizes e contentes. E antes de continuarmos, pessoal, não se esqueçam, deixem um likezinho. Ajudam muito os vídeos, eu fico-vos muito agradecido. Antes de sairmos, eu não fiz muita coisa na base para vos mostrar. Fiz um telhado, mas eu não sei como é que isto está, mentirões também. Eu estou a fazer as coisas, estou a ver se fica bonito e a ver se continuo. Mas ainda não fiz muito mais, só pôs um telhado, basicamente. É a única coisa que eu fiz na base. Agora, vamos descobrir onde é que está este mapa. Ou não há um mapa, o tesouro. BAM! Onde é que estás? Oh, é aqui perto. Oh, que espetáculo! Então, vamos para aqui e depois vamos para ali. Ok! Ainda por cima o mapa está aqui perto. Sigam embora. Logan. Eu acho que a Logan consegue subir esta montanha aqui atrás facilmente. Aliás, antes de irmos, eu tenho tudo o que preciso. Acho que sim. Tenho setas, tenho balas, tenho ameage, tenho mapa e água e comida. Se bem que é água nos cortes, as cantinas vão esvaziando ao longo do tempo. Mas eu posso usar a cena da pá, de ir buscar água ao chão, para encher a cantina, caso seja preciso. Ah, eu acho que a Logan consegue escalar isto. Consegues, não consegues? Logan. Eu já não consigo ver onde é que está o tesouro, porque quando está em cima de uma criatura não dá para ver. Mas eu sei mais ou menos onde é que é, portanto podemos ir lá ter. Logan, vamos lá. Só mais um bocadinho. Tailas a subir sempre foi um desafio, mas sobem. O que interessa é que sobem. Prontos, o mapa é mais ou menos aqui. É para ali para a frente. Ou já estou enganado. É ali à frente. Ah, é ali à frente. Siga, é a beira da montanha. Aliás, é perto de onde fomos buscar. Não, o primeiro mapa que fomos buscar foi acima da montanha. Este é ao lado. Siga, siga, siga. Vamos lá, Logan. Ora bem, provavelmente o mapa está por aqui. Mano, acho que é que é rápido. Usar o Bunny Hop agora com os Tailas. Mano, eles saem disparados. É impressionante. É mais ou menos para aqui, não é? Acho eu. Ali atrás. Como é que eu já... Uau, eu vi mesmo rápido. Como é que eu já passei pelo mapa? Pelo mapa? Pelo tesouro. Tão rápido, mano. Usar o Bunny Hop é incrível. Olha para isto. Vou com um gás desgraçado. E tem ruínas aqui. Meu Deus, saem mesmo disparado. É à beira das ruínas. Nada a matar, que se faz favor. É aqui? É ali embaixo. Within the range. Ok, já posso escavar. Vou escavar aqui em cima. Ah, onde é que está a minha... Pá, está aqui. Dá-me um tesouro. Acenda-de. Vai ser um tesouro. Ok. Eu espero que saia a luta incrível. O que é que eu quero? Eu nem sei. Uma pump. 2.000 e... Não podia-me já feito, mano. Olha, dá-me um escudo. Uma bazuca. Quem me dera que isto já viesse feito, mano. 3.000 e... 3.000 e... Ah, Polymer não é difícil aqui. Por causa dos... Dos Métis. Ei, mano. Tanta matriz. Mas eu vou querer fazer isto, eventualmente. Mano, se já viesse feito, era tão melhor. Se aquela sniper já viesse feito, era incrível, mano. Ah... Ah, mano. Não sei. Se ela viesse feito, eu estava tão feliz. Mas o luto que sai nestes mapas é incrível. Eu tenho que arranjar mais. Ok. Eu gostava de arranjar mais ascendades, mas isso envolvia encontrar Alpha Death Worms. Ou Alpha Wyverns. Eu não sei se eles dropam alguma coisa, os Alpha Wyverns. Se calhar dropam. Eu, por acaso, não tenho a certeza. Mas eu quero arranjar mais mapas destes. O luto é fenomenal. Agora. Vamos explorar isto aqui. Eu não sei bem onde é que é a entrada da cave agora. Ih, estou preso num Daedon. Daedon, sai daqui. Sai daqui. Sai. Vai-te embora. Eu vou tentar subir já por aqui pela frente. Porque tem ali uma entrada. Eu não sei onde é que aquilo vai levar. E eu quero ver como é que estão estas montanhas também. E depois. Estamos lá. Um gajo explora um bocadinho. Há de encontrar a entrada para a cave. Também é a primeira vez que eu venho a esta zona do mapa. E... Pelo menos é na minha opinião. Ou na minha experiência com este mapa. Esta zona é um bocado ignorada. Ou pelo menos por mim. Porque fica longe do início. E depois tem todos os recursos que a gente precisa ali. Porque esta zona é mesmo bonita também. Vou por onde? Tem duas entradas aqui, afinal. Tem duas entradas. Tem uma ali em cima. E tem outra ali. Vamos por esta. Vamos por esta aqui. Vamos ver onde é que isto vai dar. Mas já. Esta zona é bastante bonita. Tem o Obelisk azul. Provavelmente há gente a fazer caves. Bases no Obelisk azul. Mas eu nunca vi muito para esta zona. Ainda por cima. Para aqui. Para esta zona do mapa. Começa a haver os por lábios. Ou seja. Eu evito sempre isto. Ok. Já temos uma cave aqui. Isto não estava em Arc Survival Evolve. Olha que bonito. Eu nem quero estar em primeira pessoa. Que é para não me assustar. Saber um por lábio. Deixa-me estar assim. Mano. Este jogo está muito bonito. Está mesmo muito bonito. Está mesmo lindo. Eu perco. Espera aí. Espera. Estou-me a lagar. Eu conheço este sítio. A cave é aqui em baixo. Eu conheço este sítio. Mais ou menos. A forma deste sítio. A cave é ali. Não é? Não é aqui a cave. É ali. Eu vim dar em cheio a cave. Está ali a cave. Isto laga-se boi aqui. Por causa da cave. Espera. Antes de irmos. Deixa-me ir lá aqui acima. Ver como é que estava em esta zona. Porque aqui tinha uma zona enorme. Exatamente. Que até tinha tipo uma ponte de pedra. Quero ver como é que isto está. Deixa-me subir mesmo lá para cima. Só para ver. Direito. Estou preso. Mais. Mais para cima, se for de favor. Mais para cima. Mais. Mano. Olha para isto. Uma zona que eu nunca venho neste mapa. Falta medo. Será que está cheio de rock elementals aqui para o meio? Está mesmo bonito este mapa. Está mesmo muito bonito. E eu já disse isto uma vez e volto a dizer. Eu acho que a coisa que eles mais melhoraram foi as montanhas. As montanhas estão altamente. Sim. Survival Evolved. Apá. Aquilo nem parecia montanhas. Era só a forma. Aqui parece mesmo. E melhoraram comparativamente à ilha. Também acho isto. Porque na ilha parece que já não havia caminhos pelas montanhas. Mas aqui há claramente caminhos e não fica mal. Mano. Adoro. Está altamente. Deixa-me ir ali acima. Está-me a dar vontade de explorar isto agora. Espera aí. Deixa-me ir aqui acima. Ver para este lado também. Eu não quero que ele lá vai. Senão depois para chegar cá acima é um filme. Ei mano. Está altamente. Dá para fazer uma base aqui. Só voltava a dizer isso. Não era? Dá para fazer uma base aqui. Deixa-me subir mais. Logan. Começa a escalar. Exato. Obrigado. Mais. Mais. Não. Logan. Ah. Ah. Vamos mais para cima. Isto é difícil. É difícil. Subir coisas com talas. Ainda por cima agora que as pedras não são só tipo lisas. É complicado. Calma que eu cheguei cá acima. Finalmente. Uh. Tem boé metal e cristal. Mano. E continua para aqui. Ainda tem mais caminho. Oh. Está toda a porrada ali. Deixa-me ir a andar a porrada. É. É experiência em níveis. Está cheio de argis. Mano. Está tudo aqui ao molho. Siga. Também quero andar a porrada. Deixa-me andar a porrada também. Pá. Bom a todos. Com uma oblida a fazer dano a tudo. Bam. Já recebi o nível. Incrível. Tudo a morrer. Só um argis. Mano. Foi neste cantinho. Afunilou tudo. Era tudo a porrada aqui. Morre. Eu não devia estar a perder a vida. Nós vamos para uma cave. Mas olha. É o que é. Agora não saio daqui sem estas argis morrerem. Não faz-nos isso. Não vais te curar. Há quieto. Há quieto. Eu vou cair em cima da argi. Bim. Morre. Se faz sabor. Que nível é que tu tens mano? Ou é de que estás a curar? Era só 45. Era de estar a curar. Bravo. Eu nem sei onde é que isto vai levar. Muito honestamente. Adoro. Eu já disse isto para aí quatro vezes. Neste episódio. Mas adoro. Estão mesmo altamente as montanhas. Olha aquilo ali embaixo. E era ali que tinha aquelas pontes de pedra. Era bastante feia esta zona. Vou ser honesto. Em Arc Survival e Volta. Esta zona era bastante feia. Agora está mesmo bonito. Ah. Altamente mano. Que altamente. Eu consegui ir por ali para a cave outra vez. Deixa-me só descer aqui no instante. Eu fui lá acima. E agora vou descer. Mas eu quero ver isto aqui em baixo. Porque de cima há coisas que podem não estar renderizadas. Vou elevar o EF All Damage. Porque estão-me simplesmente a atirar para baixo. Mas não podia ter vindo procurar argis aqui. Já. Está cheio delas. Está cheio de argis. Nesta zona. Oh. Adoro. Este mapa. Vou ser honesto. Os mapas de Arc Survival Ascended. Dava para mais jogos do que só um jogo de survival de dinossauros. O mapa deste dava para fazer muita coisa. Os mapas dão altamente. Mesmo altamente. Já estou à porrada aqui. Também estou a meter num sítio perigoso. Espero que não haja um por lábia. Por favor. E está tudo mesmo à porrada aqui. Pô. Morreu por todo lado. E agora vamos para a cave. Já explorei o suficiente. Mesmo. Olha para isto. Oh. Estou preso. Estou preso? Não. Posso seguir. Siga. Está mesmo bonito. E tem mais uma cave aqui. Isto é uma cave. O que é isto? O que é esta? O que é esta, mano? O que é isto? O que é isto? Se me metessem num sítio como este? Eu não sabia dizer-vos onde é que estava? O que? Isto só mudando as cores parece o Aberration. Estamos a ter um sneak peek do Aberration. Oh, mano. Se o Scorch está assim e mal tem montanhas e grutas. Quando vier o Aberration vai ser qualquer coisa. Olha para isto, mano. Vocês estão a imaginar isto mais roxo. E com uma rip para sair agora aqui do chão. Ah, mano. Que altamente. E eu perco demasiado tempo só a explorar, mano. Eu adoro este mapa. Está mesmo incrível. Era dos meus mapas favoritos e ainda ficou melhor. Muito melhor, mano. Que incrível. Prontos. E isto era só uma cave que existia para aí. Que tem cristal e tudo mais. Espetáculo. Agora vamos para uma cave. De artefacto. Oh, mano. Que altamente. Porque era uma coisa que realmente me tinha um bocado de confusão. As únicas caves que haviam eram as de artefacto. Yeah. Só havia essas. Agora há caves que não tem nada lá dentro. É só por existir. Adoro. Ora bem. Segunda cave. Segundo artefacto. E eu ataquei um abutre. E isto está a se alagar boi por causa da cave aqui. O que é que tem aqui à porta? O que é isto? Nem sei bem. Isto é um esqueleto? Deixa-me entrar. Isto é um esqueleto? Yeah. É um esqueleto. Nice. Deixa-me entrar aqui para ver se isto... Os FPS não estão aqui a sofrer só. Estar a renderizar tipo lá fora e dentro da cave. E cá estamos. E um gajo entra e tem logo um monte de esqueletos aqui. E faz sentido. Por causa do nome da cave. Grave of the Tyrants. O cemitério dos Tyrants. Mano. É só esqueletos. Yeah. Os FPS é que ainda não estão direitos. Tenho que chegar mais lá para dentro. Mano. Na outra cave estava tranquilo. Porquê que estas FPS são... Ok. Já está direito. Ou melhor pelo menos. Mais esqueletos. Mais ossos. Meu Deus. Tenho ossos em todo o lado aqui. Olá. Uau. Yeah. Perto. Vou é FPS só entrar aqui dentro. Yeah. E não se está alagado. Bro. Jogo. Anda lá. Estava... Estive a dizer muito bem do jogo até agora para isto... Ok. Já está direito. Achou. Aquilo é um... Tem capros aqui dentro. Oh não. Eu esqueci-me disso. Estou a ver ali um drop. Boa. Jogo um só sabor. Muito fácil de matar as criaturas aqui dentro. Obviamente. Elas ficam ali presas na água. É só atacar. A cena é quando aquele capro decide ir cá cima. Vai ser um problema. Vai ser um problema. Vai-se senhora. Move-te também. 145. Espera. Aquilo é um lobo-webé? Há lobos-webés dentro de caves. Dá para domá-los. Espetáculo. Ah. Como é que eu vou fazer isto? Ih. Tenho Onix. Vou levar Mega Ray-Bees. Não sei o que... Não cais na água. Não sei o que é que prefiro. Mega Ray-Bees é o ser apanhado por um capro. Muito honestamente. São ambos horríveis. Como é que eu me vou livrar deste capro? Ele daqui a pouco vai vir atrás de mim. Já sei. E eu aposto que dá para dar spawn a drops ali dentro da água. E um gajo vai e depois o capro ataca. Já sei. Isso é mesmo a wild card. Já. Vamos seguir para ali. Se o capro não vier. Olha. Estamos tranquilos. Anda cá Onix. Anda à porrada. Morre rápido. Se for favor. Não me des Mega Ray-Bees. Morre só para o bleed e para o dano. Nice. Agora. Como é que eu vou àquele drop sem ser atacado? Tantas aranhas mortas que caíram à água. As criaturas caíram à água e morreram na água. Que espetáculo. E tem tanta coisa aqui para dar porrada. Nossa senhora. Tem mesmo muita criatura. Morram rápido. Se for favor. Rápido. Bam. Bam. Tudo a morrer. Isto como Explorer. Nota em cima. Era um monte de níveis. E tem Rubble Golems. Eu esqueci-me disso. E. Não. 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 Ok. Não acertou em mim. Acertou no escorpião. Eu consigo matar Rubble Golems com um Tyler. Por causa do bleed. Eu consigo. Mas é só o meu. Olha. Não me mandes para a água. Ele tem knockback. Não. Deixa-me ir aqui para dentro. Eu nem sei bem onde é que se vai levar. Eu já não reconheço bem o meu. Ok. Já sei onde é que estou. Já sei. Já me estou a lembrar de onde é que estou. Deixa-me ir para aqui. Porque eu quero ir àquele drop. É só um azul. Mas. Deve valer a pena. Morre. Só o sabor. E está cheio de coisas aqui em baixo. Meu Deus. Esta queima está cheia de mobs. Ainda bem que eu vi que o Tyler. Meu Deus. Morre. Não só tem níveis. Como tem uma saddlefish. E o Rubble Golem está atrás de mim. Ah. A tirar pedras. Bro. Bro. Morram rápido. Só o sabor. Não. 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 Não me empurrem. Porque esta guys tem knockback. knockback agora. Isto é um problema. Ah. Espera aí. Não. 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 Tenho como desviar a ti. Uh. Calma aí contigo. Só o sabor. Aliás. Uma coisa que eu queria comentar. É só mandar uma seta de fogo. O que é que acontece? Nada. Ok. Faz nada. Eu lembro que estes sacos faziam boi-dana. Rock Elementals. Dantes não era? Com estas setas. Eu acho que eles faziam muito dano. Ah. Não faz assim muito. Mas eu consigo. Eu pelo menos um que quero derrotar. Eu sei que consigo por causa do bleed. Leva dano do bleed. Vai-me a fazer boi-dana. Mas não interessa. Se ele não me atirar pedras. Ah. Já é muito bom. Porque as pedras é o que fazem mais dano. Leva dano do bleed. Eu sei que tu morres para o bleed. Não. E ele atirou uma pedra. 179. Nossa. É. As pedras é o que faz mais dano. Eu vou ter é que parar para me curar daqui a um bocadito. Porque a Logan está a perder muita vida. E os FPS já estão direitos. Ah. Já não está a renderizar a parte de fora. Morre. Eu gostava de saber quanta vida tens mano. E quanto é que estás a perder. Mas eu sei que consigo. Porque eu já fiz isto. Mas fiz isto em Ark Survival Evolve. Não foi no Ascendant. A não sei como é que isto é agora. Ok. É. Demorou um bocadinho. Eu não estava a ver. Aquelas coisas de. Que mostram que eles estão a levar dano. Normalmente no jogo que ele amenta. As pedras do corpo deles começaram a ficar partidas. Neste caso não. Mas já. Devotámos o Rubble Golem. E não perdi assim tanta vida quanto isso. Nice. Já. Talas. São incríveis. Ou deixa-me. Que susto. É uma catina que está aqui. Está a ver. O que é que está a fazer este barulho? Ou deixa-me farmá-lo. Não, não, não. Está quieto. Está quieto. Deixa-me farmá-lo para ver o que é que ele dá. Oil. Cristal. Obsidian. Metal. Dá um bocadinho de tudo. E sulfur não dá. É capaz de dar. Ah, eu vou dropar. Que é para não estar aqui a pesar no inventário. Drop, drop. Isto é fácil de arranjar. Oil também. Siga embora. Eu estou muito pesado. O que é que me está a pesar aqui? Ah, já. O escudo e assim. Eu posso meter no Dingo? Dingo. Segura aqui. E segura nisto. Pesa menos um bocadinho. Mas só mesmo um bocadinho. Nice. Ok. Aliás, o Dingo tinha níveis. Mais um nível em vida. Que assim ele demora mais a morrer. Eu quero ir ali. Sem ser atacado por um capro. Vamos rezar que não apareça um capro. Não há capro, se bem não? Espero eu. Espero eu. Vamos fazer assim? Nice. Oh. Ok. Eu só tinha visto a saddle primeiro. Aquilo é bom. É melhor que o que eu tenho, não é? Pelo menos isso. Não, não, não. Deixa-me sair de água. Ok. Não quero capro. Pelo menos é melhor do que o que eu tenho. Eu não posso fazer aqui, mas... É bem melhor do que o que eu tenho. Siga! Vamos continuar a bobear-se a mais drops, mano. Os drops estão a ser generosos comigo. Estão a ser muito generosos. É para aqui, mas eu lembro que havia outro caminho. Que era por ali. Aquele caminho parece ser mais bonito. Mas tem um Oni. Que eu vi ali uma asa. O que é que tem aqui? Isto pode ter mega linhas. Eu nem sei. Mano. Que bonito. Esta cave está tão bonita, mano. E depois no fim desta cave tem um esqueleto gigante. Eu acho que apareceu no trailer, não foi? Aquilo está mesmo altamente agora. Até quero ver. Ih, mais um Rubble Golem. Eu não vou lutar contigo, bro. Anda para aqui. Vais ficar aqui preso neste... Neste espacinho. Ok? Ficas aí. E depois eu dou a volta e tu não... E tu ficas aqui. Está bem? Não vais acertar. Não acertou. Anda mais. Ok, já não se mexe mais. Vamos à volta. Vamos à volta. Vamos ver se deixamos este Rubble Golem ali. Agora seguimos por aqui. Ih, eu caí em cima de um escorpião. Nem o tinha visto. É que nem te tinha visto, bro. Morre. 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 Aliás. Deixa-me meter até aqui mais um nível em dano. Ah, a quantidade de recursos que eu já tenho. Eu devia dropar isto tudo. Quer dizer. Mais um escorpião. Espera aí. Espera aí. Morre. Nice. Devia dropar. Não sei o que é que precisa aqui de setas. Só se for setas. Muito honestamente. Mais estas. Pode ser. Um monte de quitina. Um monte de raida. Um monte de carne. Eu podia parar aqui um bocado para curar. Mas ainda tenho 7 mil de vida. Estamos tranquilos. Só para tudo. Assim podes se mexer melhor. Nice. Eu vi um Onic aqui ao bocado. Podes morrer. Está ali ao fundo. Está ali ao fundo. Morre. Aliás. Posso subir aqui para cima. Ah, se não é que eu assim vou trazer o Rubble Golem. É melhor não. Ah, ele está ali. Deixa. Não, não, não. Não me banhas, bro. Não me banhas. Sem levar Mega Rabies. De preferência. Não me dê Mega Rabies. Por favor. Deixa-me virar. Ah. Morre. Ok. Não levei Mega Rabies. Isso é bom. Morre tu também. Tu também. Não. Para de atirar pedras, bro. Se eu passar aqui por baixo. Eu não me beijo, mas também não. Eu tenho um espaço aqui em cima. Bro. Não. Ele está-me a acertar ali, mano. Tem um espaço aqui. Eu nem sabia que isto existia. Deixa-me ir aqui. Ah, não sabia deste sítio. Oh. Olha, mano. Eu quero ver o Aberration, mano. Isto está-me a fazer pensar no Aber... Ok. Havia um caminho por aqui, afinal. E estamos perto do Capro. Não. Vamos embora. Isto está-me a fazer lembrar do Aberration. Cugumelos assim e tudo. O Aberration vai estar tão bonito. Olá, bro. Deixa-me... Tchau. Portanto... Como é que ele veio parar neste lado? Assaltou? Meu Deus. Ora bem. Vamos seguir. Eu acho que aqui pode haver... Megalossauros. Também tem que ter cuidado. Nós vamos para ali para o fundo. Vou ver se mate este povo. Sem ter que descer. Seria mais fácil. Yes. E funciona. Tudo morto. Mais. Mais. Tudo morto, se for a chave. Nice. E tu também. Morre o seu chave. Morre. Ok. E havia uma aranha que foi lá para cima. Eu não quero que tu depois venhas a atacar. Ya. Morre. Nice. Já tem mais níveis? Não. Quem é que tem níveis? Sou eu. Sou eu que tenho mais o nível. Nível 75. Siga. Onde é que há... Eu não sei onde é que há artefatos nesta quebra. Está ali uma... Uma Exploranote. Mas eu não sei onde é que são os artefatos. Tipo... Ué. Esqueletos. Ué, esqueletos. Vamos por este lado. Onde é que isto me leva? Oh. Mas parece que quanto mais vai, mais bonita fica a quebra. E isto é perto do fim. Pera. Aquilo é que é o esqueleto do fim? Não. Aquilo é o outro esqueleto ali ao fundo. Pera aí. Se eu me ataste pouco, já vamos ver. Morre tu também. Quantos... Quantos escorpiões tem aqui dentro? Nossa Senhora. Quantos escorpiões... E tem muita água. Pera. Porquê que tem água? Oh. Aqui está diferente. Isto não tinha água. De onde foi, não? What? A cave está diferente. Aqui não tinha água. Não me des mega rabies. Aqui era um sítio sem água. Onde podia ter rubble golems. E um gajo andava a porrada ali no meio. E o artefacto é ali ao fundo. Se não estou enganado. O que é aquilo ali? Ahá. Afinal... Há megalaneas. E agora tinha uma mesmo em cima de mim. Ok. Afinal há megalaneas. Eles mudaram a cave. E eu estava a falar ali atrás deste esqueleto. Que está por aqui. Olha para aquilo. E outro ali. Mano. Deixa eu mirei este lado. Para ver o que é que tem por aqui. Ah. Tem alguma megalanea? Que eu esteja a ver. Não tem mais. Mas eu posso simplesmente não estar a ver. Tudo morto. Ou agora perco-me nesta cave. Eu nem sei onde estou. Era assim que caminhei este. What? Eles mudaram mesmo a cave. Ah. Aqui era mesmo só porrada velha aqui no meio. Agora não. É à volta. Ah bem. Deve ter é cá para usar e nem água. O que é um problema. E ah. Este bowl está a dar aqui acima. Onde tinha dois caminhos. Não é? E eu escolhi um deles. E agora tem água. Uau. Uma cave nova basicamente. E um rubble golem. Está a que... Não, não. Deixa-me passar. Ih. Que valente cacetada que ele me deu. E ah. Há dois caminhos. E eu escolhi este há um bocado. Vamos por isso outra vez. Que é para o rubble golem ficar ali. E ah. E agora tem isto com água. Não estou a ver mais nenhum drop. Eu acho que não há mais nenhum drop mesmo. Mas também não quero ir ali ao meio. Acho que não vale a pena. E aqui vai dar o artefacto, não é? Ao... Pera. Que barulho é aí este? É o da megalanea? Pois. Esqueci-me que estavas aí, bro. Mas é... Já não me esqueço mais. Pera aí. E... BAM! E este arco é incrível. Aliás, eu podia estar a usar este arco para matar os onics. Bro. Olha uma coisa. Eu não te consigo ver, mano. Mas eu vou-te acertar. Ha! Que anda a mira. Mano, adoro. E este arco é... Pera. Dá para ir ali para cima, não? Não tem nenhum sítio escondido? Eu acho que não. Mas a cave está diferente. E aqui... Isto supostamente ia dar o artefacto. Onde é que isto vai dar agora? Ou eu estou completamente enganado? Ainda tem mais cave? Pera. Que barulho? Eu estou a ouvir um barulho de megalanea, acho eu. Ou de megalossauro. Eu estou a ouvir um barulho de quê? Eu ouvi um barulho de que não era motaila, nem eram escorpiões. Ou é um megalossauro ou é uma megalanea. Mas eu não estou a ver nada. Eu ouvi. Eu sei que anda aí alguma coisa. Eu vou já descobrir. Pera, não. Ué? Pera, se calhar eu estava completamente enganado. Eu não me lembro daquela parte ali atrás com a água. Porquê é que tem outra parte aqui? Com um drop. Mano, a cave está diferente. Está-me a confundir, bué. Mas eu estou, bué, feliz por ter uma cave nova para ver a dinharca. Mano, será que a última cave também está diferente? Aquela cave do... A última que nos falta fazer depois desta? Mano, não. Pouco barulho. Está quieto. Então se calhar foi o barulho de um rubble golem que eu ouvi. Eu posso fazer... Não, não, não. Era megalossauro. Era megalossauro. Dê aqui megalossauro. Eu até me enganei a dizer o nome. Está cheio deles. Estejam quietos. É dia. Bom dormir. E dormir que está ali ainda. Está cheio deles. Está cheio de megalossauros aqui, mano. Oh, então foi o barulho deles que eu ouvi. E atrás de mim está o artefacto. Já está ali. Com coisas para andar à porrada. Siga. Eu acho que os megalossauros não pegam no meu Tila, nem em mim, de cima do meu Tila. Mas eu vou usar o meu arco. Ok? Eu vou usar o meu arco. Com o megalossauro eu tenho que ser muito cuidado. Por que é que eles me estão a fugir? Por que é que me estás a fugir, bros? Olá. Megalossauro. Estás a vir cá para baixo agora? Que nível é que és? Nível 100. Mas ele daqui a pouco também vai dormir. Será que há megalossauros nível alto aqui? A cena dos megalossauros é que fora do Everration... Não é que só dá para os usar à noite. É um bocadinho chato. Que nível é que tu és? 10. 10. 110. Tu és o 100. Mas havia mais. Pelo menos eu acho que havia lá em cima mais um. Aliás, o que eu posso fazer agora é... Fintas. E agora volto para cima. A cena é que eu estou indo em direção ao Rebel Golem. Não, não, não. Não acordes. Vai dormir. Vai dormir. Ninguém te mandou acordar. Oh, bro. A sério. Vai dormir. Vai dormir. Eu tenho um drop vermelho para ir abrir. Vai dormir. Vai dormir. Tu também. Eu não sei o que é que é fazer. Sai daqui. E eu estou a ser atacado por um monte de criaturas. Outra vez. Tudo morto. Ok. Porque eles vieram ali de dentro. O Rebel Golem está ali em cima, não é? Tu vais morrer já aí. Assim é mais fácil. Nice. Ok. Aquilo dá splash damage. O 110 também vai morrer. É uma pena. Mas olha o que é. É o que tem que ser. Morre. Morre. Não, 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 não. Nada de pegar em ninguém aqui. Tu não pegas em ninguém. Eles não conseguem pegar no Tila. Yes. Obrigado. Aqueles são das criaturas mais fortes de Ark. Só que drone todo dia são fracos. Mal se mexem e tudo. Morre. Morre. Eu tenho que fazer mais setas de fogo. Com este Ark elas são incríveis. BAM. Ele vai morrer eventualmente. Acho que tem que precisar de atacar mais. Ou se calhar mais uma seta. Só para ter certeza. Podes morrer. Bro. Até vou puxar o todo lá atrás. Morre. Por favor. Eu podia te deixar aí. Tu não vais fazer mais nada. Ah. Ok. Está morto. Finalmente. Deixei-me ir ali ao drop vermelho. Por favor. Sai-me da frente. Não me des mega rabies. Nós estamos mesmo no fim da cave. Não me des mega rabies. Tu morres. Não me des mega rabies. Só se a ver. Nem tu. A estratégia de saltar enquanto se luta com o Onix. Que é para acertar mais vezes. Morre. Morre. Nice. Não me deu mega rabies. E eu estou cheio de loot. Tem algum mapa? Não. Nem é mapa nenhum. Zero mesmo. Um monte de organic polymer. Mas zero mapas. Tudo para o chão. Quem é que falta? Faltas tu. Eu não sei porque eles pararam de me atacar. Pararam completamente de me atacar. E estava aqui o outro megalossauro. Ahá. Faltival 15. O que é que eu estou a ouvir? Passos. Eu odeio isto. Estou a ouvir passos na parede. Oh. Oh. Odeio. O que é que ele brilha ali em cima? Um cristal. Vamos ver se está para ir ali acima. Ora bem. Não está. Espera. Não há megalinhas, pois não? Estou a cima de ver isto. Acho que não. Acho. Deixe-me ir aqui. Drop vermelho. Bam. Lança chamas. Eu nunca usei um lança chamas em arco. Acho que vai ser desta. Oh. 680. Só tenho que arranjar munição para isto. Ha. Um lança chamas todo forte ainda por cima. Podes morrer. Está ali o robo golem. Ah. Isso. Eu acho que não há mais a megalossauros aqui em baixo e não há mais drops que eu tenha visto. Portanto, está na borda do drop. Do drop. Do artefacto. Siga, siga, siga. Eu quero ver se mata aquele gajo antes de estar lá para dentro. Que eu estou a ver a minha sorte. Que mira. Eu posso não ter sorte, mas mira às vezes tenho. Ah. Está lindo. Quem é que falta matar aqui? Tu também. Morre. Tu também. Morre. Este arco é mortífero, mano. É terrível. Olha bem. Já está morto. Bro. Olha para isto. Oh. Oh, mano. Que lindo. Que lindo. Nossa senhora. E mais... Um artefacto e mais uma skin. Bam. Esta é a skin de quê? De uma tocha? Ah. Vai acontecer o mesmo da outra vez. Já. Fica aqui parado um tempito. Mas depois dá respawn. Oh, deixa-me meter isto numa tocha. Eu tenho uma tocha no dingo. Dingo. Dá-me a tocha, se faz favor. Aliás. What? Onde é que eu arranjei isto? Onde é que eu arranjei isto? Espera. Isto foi de matar a Deathworm. Eu nem tinha reparado. Bro. Oi. O que é que aconteceu ali? What? O que é que ficou tudo escuro? Ah, não sei. E... Bam. Oh. Temos ainda capacete. Eu ganhei isto com a Deathworm e nem reparei. Ha, ha, ha. Mas eu prefiro 100. Muito honesto também. Continuo a preferir 100. Ou como? 100. 100. 100. Ah, deixa-me meter aqui a skin na tocha. Bam. E... Mete-o por aqui. Ah, nem preciso meter. Só precisamos de ver. Uh. Mas as skins estão tão altamente. Estão bem... Yes. Já está. Mais um artefacto. Isto é o artefacto do quê? Do Craig? Yeah. O artefacto do Craig. Já está. E a cave, mano? Confundi-me, bué. Eles alteraram coisas na cave. E se calhar a cave está exatamente como estava. Mas parece-me que tem mais cave. Tem mais espaço. Tem mais coisas. Aquela parte tem água com a ilha. Ok. Tu estás aqui também. Ok. Tchau. Porta-te, hein. Aquela parte tem água com a ilha. Eu não me lembro de isto estar em arco. Eu não me lembro desta parte. Desta cave ter esta parte com água. Se calhar estou completamente enganado. Mas não sei... Apá, está-me a confundir, bué. Eu não me lembro de, por exemplo, esta tecida aqui. Ou isto aqui. Eu não me lembro disto existir. Se para mim não faz sentido. Ué? Eu ainda estou a supor que isto tem espaço novo. Muito honestamente. E ainda estou curioso se há algum sítio escondido aqui dentro. Para ter tipo um artefato... Um drop ou alguma coisa. É bem capaz. Ora, siga embora. E anda aí morcegos e tudo. Onde é que eles estão? Ou já deu respawn a isto tudo? Estamos a brincar, não? Como é que já deu respawn a tudo? Ui, vamos ter que lutar até à saída ainda. Morram. Se faz favor. Tudo morto. Não, quer dizer. Eu acho que... Não, não. Afinal deu respawn a coisas. Eu estava a achar que não tinha dado respawn. Eu simplesmente tinha fugido daquele Rubble Golem. E não tinha morto tudo. Mas não. Já deu respawn. Ah, é para isto, mano. Ah, tem um monte de escorpiões aqui e tudo mais. O Mothail ainda não ganhou nenhum nível. E já matou 30 mil... Olha o Megalossauve. Já matou 30 mil coisas. Não ganhou nível nenhum. Zé. Eu estou a ser atacado aqui. Exatamente. Morre. Nossa, deixa eu ver. Que nível é que tu és? Eu não sei se preciso. Mas eu não te vou matar. Mano, é um 150. Porquê é que está aqui um... Ah, eu não te quero... Eu não te vou matar, mano. É pouco provável de ir domar um Megalossauve, mas era um crime eu matar um Megalossauve 150. No Aberration vou querer um 150, não vou encontrar. E eu tenho que conseguir sair daqui sem morrer. Oh, meu Deus. Meu Deus. Tonta criatura. Já deu respawn à família tua, da man... Está tudo aqui. Oh, meu Deus. Não me desmega rabies. Por favor. Por favor, não me desmega rabies. E assim, não é que não deu respawn a drops. Só deu respawn às criaturas. Parem. Eu não beijo direito aqui sequer. Eu não consigo ver direito. Estão quietos. Oh, mano. Morcegos. Ah, e deu respawn ao Robo Golem aqui. Aí, meu Deus. Vai ver. Venham todos. É para afunilar que é mais fácil matar tudo assim. Eu só tenho que estar aqui a carregar no botão. Morram todos. Morram. Vamos lá. Nice. Ok. Não. Ainda mais. Ainda mais. Como é que eu matei isto tudo e não ganhei um único mapa? Ah, não percebo. Como é que eu não recebi nenhum... Se calhar não estou a receber mapas porque eles estão a ficar tipo assim. Não é? É bem capaz, não é? Ai. Se isso... Ah, mano. Não pode ser. Quer dizer, com a Death Worm, eu recebi um mapa. Ou pelo menos a Logan recebeu um mapa. E o loot da Death Worm ficou no chão. Mas o mapa veio para o inventário da Logan. Portanto, pouco provável de eu não estar a ficar com os mapas. Pá, estejam quietos. Eu vou embora. Foi um prazer. Tchauzinho. Ah, botei tanta coisa e não recebi um único mapa. Tristeza. Ao menos não tive que lutar. Ih, já se está a lagar agressivamente. Já, olha para isto. Está a dar load à parte de fora da cave. Ou seja, os FPS nesta parte aqui morrem. Falecem para a vida. Mas já, não recebi um mapa nenhum. Mas não tive que lutar com um Capros, o que é bom. Deixa-me sair daqui. Por pouco que um Tyler passa nesta beira. Por pouco. Mano, deixa-me afastar-me desta cave. O início da cave é terrível. O resto da cave, lindo. O início, horrível. Os FPS desaparecem. Mano, mais uma cave concluída. E agora só quero conseguir voltar à base. Mano, eu vou passar aqui pelo Obelisk azul. Porque ainda não vi esta zona. E quero ver. Quero ver o que é que eles fizeram aqui. Porque tinha aquela cave... Ok, certo. E há, eu podia formar alguns Ceratossauros. Já que estamos aqui. Olá. Olá, senhor Ceratossauros, que está só a ver os outros a lutar. Dá-me aí um bocadinho de espinhos de Ceratossauros, faz-se a ver. Ele não vai formar os espinhos para não ficar ali no chão. Isso é que é um bocadinho chato. Eu não... Tenho dois ali, pera. Pera, pera. E eles não me viram. Está misto. E alguns só dão um espinho. E o que é esta zona aqui em cima? Eu não digo... Está incrível. Eu estou a ser para encontrar coisas novas. Olha para isto. Que espaço é este? Mano, isto não existia. Está muito bonito este mapa. Muito bonito mesmo. Oh. E isto é o Obelisk azul. Tem um lago, é tipo um oasis. Mano, está mesmo bonito esta zona. Eu acho que eles se empenharam mesmo muito nesta zona do mapa. Eu acho que se empenharam mesmo muito. Porque tem muitos caminhinhos, muitas grutas, muita coisinha aqui no meio. Que não tinha antes. Ou pelo menos eu nunca tinha visto. Mano, está muito fixe. É mesmo a dizer ao pessoal para fazer aqui base. E não acaba, mano. Continua. Tem mais montanha. Que é isto? E só depois é que tem ali o oasis no fundo. Eu adoro esta zona do mapa agora. É muito fixe. Sendo é que não há muito para fazer aqui a não ser uma cave. É a única coisa que há para fazer aqui. Porque o resto das coisas dá para fazer no resto do mapa. Já. Porque isto é só um cantinho do mapa, basicamente. Mas está muito bom. Muito bom mesmo. Adoro esta zona do mapa. Ah. E depois vem dar até aqui ao fundo. E depois começa basicamente o deserto outra vez. Pá, tenho a dizer que o Wildcard fez um trabalho incrível. Vê sim, senhora. Está muito fixe este mapa. No geral. Eu acho que ainda não fui a nenhum... Aquele gajo está-me a atacar. Ainda não fui a nenhum sítio de descortes que eu não achasse bonito. Estás a vir a atacar-me ou nem por isso? Rosinho. Falece. E falece. E eu adoro este arc, mano. Ainda bem que ele me saiu. Yes. E também está morto. Nice. Pessoal. Vamos deixar o episódio para aqui. O episódio é mais curto que o normal. Foi mesmo fazer uma cave e ver um drop. Mano, mas acho que valeu a pena. Só ouvir esta zona do mapa, que eu normalmente ignoro, e ainda nem vi isto aqui, muito honestamente. Eu normalmente ignoro isto aqui, e está mesmo incrível. E tem água aqui no meio. Ah, não sei. Esta zona está mesmo bonita. Está mesmo muito bonita. Eu acho que devia ter mais coisas aqui especiais. Ou criaturas especiais, ou ceratossauros só a ver aqui, ou algo do género. Eu acho que merecia. E a cave? Estava incrível. A cave estava incrível. Não tivemos... Quer dizer, até tivemos short, mas mais ou menos. Com o luto. Tivemos isto. Se fosse feito, era incrível. Agora tenho que fazer bem. Preciso de muitos materiais. Tivemos isto. Isto é incrível. E já fizemos mais o baqueiro. Pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, deixem um likezinho. Ajuda muito os vídeos. Eu fico-vos muito agradecido. E se querem ver mais vídeos de Arco, não se esqueçam de subscrever. E nós vemos-nos no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau, tchau.